É a mesma coisa de um exército na guerra. Você vai ter um soldado no fronte de batalha, que está participando da guerra, como você vai ter o general, que está lá na frente de combate. E cada um vai ter uma visão da mesma guerra, mas pessoal, diferente daquilo que viu, daquilo que presenciou, e também daquilo que ouviu falar. Então, nem o general tem a verdade absoluta, nem tampouco o soldado, mas são verdades que somadas, traz o contexto histórico. Eu acredito bastante nessa visão de história. Então, o que acontece? Meu nome é Eric de Souza Silva, sou filho de um pai político, de esquerda, forjado e formado na esquerda, filho de mãe cristã, formada na igreja católica, eu fui batizado também na igreja católica, netos de católicos, que depois se tornaram protestantes. E eu vivi dois mundos, na realidade três, tanto o mundo católico, que foi o lado dos meus avós e da minha mãe, como o lado evangélico, protestante, e o lado esquerdista, político, comunista, atuante, porque o Parinho começou na vida política desde os 18 anos de idade, 19, 18 anos de idade. Então, aí o que foi que eu tive como ideia, juntamente com o Antônio, de o que vira à esquerda. E o segundo ponto, que nada é por acaso, porque muitas coisas que a gente vê na esquerda, ou a gente vê no dia a dia da política, a gente acha que é por acaso, que aconteceu porque fatalmente foi inevitável aquele desfecho, e de repente todo mundo se viu envolvido no desfecho. Vou dizer um exemplo, as candidaturas de João e de Marília. A gente pensa que foi uma briga familiar tremenda, e que acabou surgindo duas candidaturas distintas, e que nós, o povo, tínhamos que escolher entre o ruim e o pior. E na realidade isso não aconteceu por acaso. Isso é uma estratégia, chamada estratégia das tesouras, que o próprio Brasil Paralelo, depois que descobriu, começou a propagar, como se tivesse descoberto a roda, só que a esquerda já pratica isso há muito tempo. Um exemplo básico aqui, a eleição de 1985, Sérgio Murilo forjado na esquerda, parente de Marcelo Santa Cruz, atual presencial AB, e Jarba Vasconcelos, uma pessoa forjada por Arraes no PSB. Um candidato do MDB, e o outro do PSB. Quem ganhasse, a esquerda continuaria no poder. Era só uma questão de briga interna, de estratégia e marcação de lideranças internas. Um outro exemplo, Marcos Cunha e Joaquim Francisco, na eleição de 88. Ambos eram ligados ao mesmo grupo político. Marcos Cunha tinha participado da Constituição de Pernambuco, ele foi relator da Constituição, e Joaquim Francisco também estava ligado ao mesmo grupo, já tinha sido prefeito antes, e simplesmente lançaram duas candidaturas, e no final, quem ganhasse, o mesmo grupo permanecia no poder. Então não é por acaso. Existe uma construção interna, debatida entre quatro paredes, uma mesa redonda. Quem assistiu um documentário sobre Lula, por exemplo, em que Zé de Seu entra em uma sala, olha para todo mundo, mas o que foi que autorizou essas pessoas estarem aqui? Eu lembro. Eles podem filmar isso aqui, porque naquela reunião ali, seria decidido os próximos passos, e que, sequencialmente, os outros seguiriam. Um outro exemplo também. Em 1978 e 79, duas reuniões no exterior, chamadas de Congresso da Internacional Fundista, decidiram, naquela reunião, que seriam criados vários partidos de esquerda no Brasil. Voltaram de lá as lideranças. Leandro Brizola, Lula, Fernando Henrique, Roberto Freire, eles voltaram da Itália, já com a missão de cada um criar o seu próprio partido. E eu lembro de uma vez uma briga interna, uma discussão, e eu era criança, só olhando assim, vendo aquela briga, e um dizia assim, para o outro, o PT é o PT de Zé de Seu, o PSDB é o PT de Fernando Henrique, o PDT é o PT de Leonel Brizola. Então, cada um tinha o seu PT, porque eram lideranças que não podiam, não existem dois sóis de uma mesma galáxia, então cada um tinha que ter o seu partido para poder brilhar. E ambos concorriam livremente num cenário onde só a esquerda dominava a luz. Então, foi por isso que a gente decidiu que o tema seria o que eu vi e que nada é por acaso. Tudo tem uma construção. Aí, essas histórias que eu vou narrar aqui, eu já escutei. Essas eu não presenciei. Eu não era nem nascido. Isso aí, eu já nasci escutando essas histórias. Certo? Entre os anos de 67 e 68, meu pai servia no Exército Brasileiro e participou das instalações do 71º Batalhão de Infantaria Motorizada. É o Batalhão do Arco-Sueiro. Ele fica localizado em Garanhuns. Garanhuns é uma cidade bem próxima de Canhocinho. 36 quilômetros de Canhocinho. Então, em plena Revolução de 64, em pleno movimento de 64, o coronel, o comandante desse batalhão, recebeu a ordem de prender o político chamado José Amorim. E esse político, ele tinha sido prefeito da cidade de Canhocinho e era deputado chadual, uma pessoa muito ligada ao Miguel Arraio de Alencar. Então, o pai recebeu a ordem de trazê-lo para Recife, no GIP, e foi e executou a prisão de... José Amorim. José Amorim. Que é José Ferreira Amorim. Faleceu em 2014, por exemplo. E nessa viagem de Garanhuns para Recife, aqui para o quarto da polícia do exército que ficava na Biscônia Suassuna, eles fizeram uma amizade. José Amorim foi preso e meu pai, pouco tempo depois, saiu do exército e ingressou no MR-8. Certo? Não era nascido, não estava, mas era o que eu sempre ouvia. Só que, quando eu já era criança, eu sempre ia com meu pai ao gabinete de José Amorim que ficava na rua de Rachuelo, em cima, no mesmo prédio que fica o SPC Serasa, tinha embaixo uma lanchonete chamada Fofon, se não me falha a memória, é Fofon, alguma coisa desse tipo. E em cima tinha um anexo da Assembleia Legislativa e ficava o gabinete e eles sempre trocavam informações, meu pai estava sentindo lá e ficaram amigos. É o edifício do Círculo Católico, né? Isso, o Círculo Católico. Eu era quem saia em década de 80, eu era bastante criança, meu pai tinha um cocel na época e a gente estacionava o cocel mais na frente e, o pai subia, as vezes subia com ele e passava horas. Eram horas de reuniões e nessas reuniões é que se decidiam os passos políticos a se tomar. Certo? pai não agia no M28 através de células de guerrilha urbana. Isso é o máximo que ele me explicava como era que funcionava. As ordens, elas eram partidas. Então, assim, nunca uma pessoa sabia do todo. Ele só ia saber um pedaço de uma ordem, de uma execução, de uma tarefa e muitas vezes quem executava não sabia nem de onde saiu a ordem, ele só estava executando. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns guerrilheiros. Inclusive, alguns hoje são vivos, hoje não estão nem mais ligados à política. São pequenos burgueses, que a gente chama, né? Chamavam pequenos burgueses, empresários, comerciantes. um, que esse que era muito mais ligado à Paim, ele sempre se encontrava, Paim disse pra mim, né? Que depois, muitos anos depois, foi o que o Paim foi contar, olha. Ele era do MR8 junto comigo. Então, assim, quando a gente se encontrava, ele vinha me trazer uma mensagem, me trazia a mensagem e muitas vezes a gente vendia um relógio ou comprava uma caneta um do outro. Foi por conta dessa época que eu aprendi o que era relógio, caneta, tal tipo de coisa, esse gosto por conta disso. Ele vinha sempre com a caneta sofisticada de fora, só que na realidade a caneta não a deixa, porque a caneta era uma mensagem que ele vinha trazer. A caneta era só o mote pra ter a mensagem. Mas eu explicou isso no dele era Valdir. Era, não é Valdir. Ele hoje tem pousado lá em Maracujim, em Alagoas, e ele era extremamente ligado ao MR8. Eu acho que até mais do que Paris, porque ele tinha muito mais conexões e ligações e chegou até aí a Cuba fazer treinamento, com o Zé de Seu, enfim. Hoje ele está em Maracujim, tem pousada, ele, a mulher, faz muitos anos que não está nem aí mais para a política, mas participaram ativamente. Só que, diferente dele, Parinho continuou na polícia, durante muito tempo. Foi a São Paulo, Rio de Janeiro, chegou até o Uruguai. Essa ida dele ao Uruguai, ele não chegou a conhecer João Goulart, mas conheceu o Brizola. Ele conheceu o Brizola e ficaram amigos até a década de 90. Quando, é interessante, quem conhece aqui o Bom Preço de Casa Amarela? O que é o Bom Preço de Casa Amarela? Você vai descendo naquela rua do Bom Preço, tem um bonó, e quando você vai descendo naquela rua do Bom Preço, tinha um fliperama, tinha a sorveteria do seu Beto, tinha o Beto sorvete, tinha um fliperama, e logo após o fliperama tinha um posto da TELP. E esse posto telefônico da TELP era um ponto de mensagem que sempre se trocava com o pessoal revolucionário. Sempre se trocava. E chegava nesse posto da TELP em hora marcada, em dias marcados, mesmo que os dias fossem escalonados, aqueles dias eram marcados para receber a mensagem e mandar a mensagem. Lembre-se, era uma época que não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia nada disso. Celular até mesmo. Celular era coisa do comum. Então sempre que se chegava naquele posto da TELP eu sabia que tinha uma mensagem. Ora, eu sei que o Parinho passou muito bem aqui em São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro, mas a gente não sabia com quem era que ele falava, com quem ele trocava. Isso aí já estou adiantando a história. Isso aí é a parte que eu escutei, mas aí já estou adiantando a parte. Então assim, com o Brizola eu sei que ele trocava a correspondência e conversava com ele até a década de 90 e já cheguei a ver ele. É o governador, ele falava com o Brizola e fizeram amizade por conta dessa viagem. Mantei meu ano de contato até certa amizade para entre os contatos até 90 entre os dois. Na campanha de 89, aí eu já era nascido, eu era entusiasta da campanha de Brizola, eu estava aqui na faixa de sete anos, cantava lá na Brizola com a pandemia e tal e participamos ativamente dessa eleição. A primeira disputa eleitoral dele foi em 1982, ele disputou a eleição pelo PMDB, já tinha se consolidado pelo PMDB, não era mais o PMDB. Inclusive, eu conversando com ele, eu falei, pai, o senhor disputou a eleição em 82 por qual partido? Ele falou, eu disputei a eleição em 82 pelo PMDB, mas eu estava trabalhando ativamente na criação de outros partidos. Aí eu disse, porque eu só estava trabalhando na criação de outros partidos? Ele disse, porque é internacional como o Richard, eu já tinha dado a ordem da gente construir vários outros partidos. Aí, nesse momento, ele estava construindo o PP, mas não era o PP, o PP de John Hennig, era a mesma coisa do PL, teve um PL que foi fundado em 85 e depois ele foi extinto, que ele, inclusive, disputou eleições por esse PL, que era o Partido Liberal, mas o Liberal, na realidade, não tinha nada, ele tinha o Partido Liberal que era para disputar, ter espaço para várias legendas e elegerem várias células de esquerda. E aí, ele abandonou, naquele momento, o PP, saiu candidato em 82. Em 82, ele já tinha a concepção da causa operária, o Partido da Causa Operária tinha sido gestado já em 78, não tinha sido fundada, a fundação foi em 95, mas ele gestou em 78. O PCO. O PCO. era uma briga que teve na Internacional Comunista. Nessa briga, eles já saíram de lá com a ideia de fazer... Meu pai não foi para a Itália, não foi para fora, não. Nesse sentido, não. Mas a briga que aconteceu lá já saiu gestado as bases do PCO, o Partido da Causa Operária. O PCO, então, rompeu com o movimento internacional. Eles são rompidos com o PT, eles são rompidos com o movimento internacional. Por quê? Porque o movimento da Internacional Comunista, naquele período, estava todo dominado pela União Soviética e com os ideais estalinistas. Muito embora, Stalin já tinha movido, mas o ideal era estalinista. Por exemplo, a China hoje é estalinista. A ideia é estalinista. Não é trotskista. O PCO, eles são trotskistas. É a esquerda da esquerda. É tanto que eles não concordam com as políticas petistas, eles não concordam com determinadas políticas. Eles são a esquerda da esquerda. É tanto que lá em casa, as bibliotecas eu não pude trazer todos. Eu tenho vários, mas é assim, fundamentos do leninismo. É o materialismo histórico segundo os grandes marxistas. Isso aqui já é em espanhol. A biblioteca é assim, né, Juliano? É um bocado de líquido de tal, de esquerda e tal. Eu tenho um líquido de direito também já no avanço da coisa. Então, quando ele lançou esse candidato em 82, que ele perdeu essa eleição por 13 votos, por que paulista? Porque paulista era o berço operário de Pernambuco. A fábrica da... CTP, né? CTP, a fábrica da Aurora, o sindicato dos... Minha avó, a mãe do pai, eu tinha nascido em paulista, tem familiares em paulista, então, ele tinha essa ligação muito forte com as fábricas de paulista e com essa ideia de... Era uma cidade operária, né? uma cidade operária, tanto que ele participou de vazões de terra contra o Bruno de Vista. Essa eleição, inclusive, ele atribui a derrota à injerencia de Nilson Lundin, que chegou para o juiz e disse, olha, você quer tocar fogo no paulista? Eleja esse cara aí, porque sobraram 13 votos no final, sobraram 13 votos, com o nome Maurílio, só que tinham dois candidatos de Maurílio, o Maurílio Silva e o Maurílio Cavalcante. E o juiz, como é o juiz, na época, decidiu, eu não posso dizer o nome do juiz porque ele está nativo ainda hoje, sabe? Como é o juiz, decidiu quem era que levava os três votos. E aí, o Nilson Lundin chegou e disse, olha, você quer tocar fogo paulista? Eleja esse aqui. Então, o juiz foi, entendeu, arrumou um argumento jurídico para jogar o voto para o outro e, dali por diante, ele acabou perdendo os 13 votos, ficou na primeira suplência do partido. na época, né? Aí, dali por diante, já foi outra conjuntura política, teve uma derrocada de votos, etc., por conta de outras situações. Mas vamos lá. Aí, agora, essa foi a primeira disputa que eu presenciei lá em Paulo. Essa aí já foi de 88. Aí, nessa, eu já tinha seis anos de idade. Certo? nesse matéria do propaganda, ele tem toda uma descrição das atividades operárias dele e a briga lá contra o latifúndio, que era um moto de campanha, fechou de lote, de terra, etc., porque ele tinha uma ligação muito grande com o Miguel Arraio também. O Miguel Arraio tinha essa questão da política fundiária. Certo? E essa eleição me marcou bastante porque eu presenciei muitas coisas que era um momento de convulsão social muito grande, assim, esperança, o pessoal estava lutando pelas diretas, né? Em 85, a emenda não tinha passado, eu ficava ouvindo dentro de casa, igual os meninos que estão aqui passando agora, né? Sim. Vocês pensam que não, mas eles... Estão captando. Estão captando. no futuro, eles revêm isso tudo de uma forma muito interessante. Então, na de 88 teve essa questão e teve os trabalhos, porque essa eleição foi no dia 15 de novembro de 88. Eu lembro como fosse hoje, o dia foi bastante pesado, extenuante, mas só que ao longo do ano teve todos os trabalhos para a construção de 88. E os partidos de esquerda se mobilizaram bastante acerca dessa Constituição. Primeiro, atingindo as bases e pegando ideias para levar para a Constituição. A ideia era fazer com que as pessoas se sentissem parte dessa Constituição, muito embora que o resultado final não buscasse beneficiar o povo para como ele vive, e sim os interesses de quem estava fazendo a Constituição. Mas a ideia era fazer com que todo mundo se sentisse, participante da construção dessa Constituição. Então, os trabalhos que foram acontecendo em Casa Amarela, Morro da Conceição, Paulista, as periferias de Recife, colher assinaturas, proposições, abaixo-assinado. Então, esse ano marcou muito porque eu lembro que quando a Constituição foi promulgada, se não me falha a memória, em outubro, teve festa na casa da minha vodrasta, que era a samba do meu pai, a mãe da minha madrasta. Teve festa, estouraram sidra e botaram os sambas para tocar, aqueles sambas que tinham na época de simune e tal. E fizeram uma festa muito grande por conta dessa Constituição. E meses depois teve o processo eleitoral foi no dia 15 de novembro. Voltando aqui, esse partido... Esse partido aqui que ele disputou foi o PL, que foi o PL que foi criado em 1985 e não o PL que hoje é o Partido da República, é o completamente diferente. Esse PL foi criado e depois ele foi extinto. Ele chegou a disputar eleições nesse partido até 1992. Por quê? Porque o PCO só foi criado em 1995. Quando saiu a... Estatuto? Não, não, não. Tem o... É um provisório, o registro provisório e depois tem o definitivo. O definitivo foi em 1997. Então, ele teve que disputar por esse partido até um bom tempo e depois partiu para o PCO. O PT não entrava de jeito nenhum por conta da briga, porque ele era esquerda da esquerda. Aí, o PCO ainda chegou a disputar eleições em São Paulo pelo PT, até que, se não me falha a memória, teve uma briga com o Junco Costa Pimenta, com a direção do PT e eles foram... As candidaturas deles foram caçadas. Eles não puderam sair candidatos. Então, essa briga entre PT e PCO existe desde a gênese. Agora você vê como é interessante, você falou do PCO que é a esquerda da esquerda. Aí, o PCO até eu mandei para um pessoal amigo nosso um artigo do site do PCO que eles dizem que o STF é fascista por obrigar o pessoal a tomar a vacina, que é uma posição da direita hoje, né? A direita é contra a vacina e o PCO tem até... Tem até... Tem até um perfil tem até um perfil que um cara engraçado desse da direita criou que é assim, né? Eu tento discordar do PCO mas não consigo. Porque assim, como o PCO ele é ele é trotskista trotskista eles a revolução para eles não perpassa por tomar o poder pelos meios eleitorais que aí estão eleitorais. Eles pregam a revolução permanente a revolução pela revolução. O povo se sublevante e quando for terra todo o sistema que está. Então qualquer acordo que se faça em meio a esse sistema que aí está para eles ou é caminhando para o stalinismo ou é se vendendo ao pensamento burguês. É o caso do Partido Comunista que tem até essa idade dos pinheiros, né? Isso, isso, isso. Ali perto da a Jô de Barra. Isso, minha irmã namorou com um rapaz que é do partido durante uns 10 anos Bruno e ele diz exatamente isso que o que eles defendem é a revolução não dá para conversar com o sistema eleitoral que é todo corrompido e eles vão estar sempre perdendo seus aniversários com esse sistema. e mais radical ainda desculpa eu ter te contado e mais radical que o PCO ainda é o PCR e o... ainda tem o PCR que é mais radical é mais radical que o PCO certo? Depois disso é o satanás, né? O PCR ele chega a ser tão radical mas tão radical que pela manhã se você for no centro cultural Manoel Lisboa por trás da Etepan ali de Cajá que foi deputada eles cantam a Internacional Comunista Não, eu lembro do PCR na época que a gente disputava a DCE na faculdade aí eles sempre colocavam inclusive esse menino que foi candidato pela UP esse rapaz aí ele era do PCR aí no final quando saía quando saía o resultado aí eles ficavam enfileirados todinho faziam uma filinha bem marcial e começavam a cantar Internacional o pessoal parava pra ver esse ex-namorado a minha irmã me chamou pra reunião lá eu tava na fase assim meio que me convertendo pra direita mas assim sem saber o que eu tava vendo que o povo o povo tava todo errado e eu achava que tem que ser mais esquerda ainda mais comunista ainda porque o problema tava no PT que tinha se entendido eu já percebi que tinha alguma coisa errada ele falou vamos lá no meu partido dar uma conversada apresentar eu fiquei chocado eu saí de lá pra nunca mais depois disso viria a direita olha essa publicação aqui essa publicação aqui ela é do PCF essa publicação aqui ela é de deixa eu ver o ano aqui de 2012 e é do Centro Cultural Manuel Lisboa esse Centro Cultural ainda existe? ainda existe o Cajá ainda é vivo eu lembro quando eu tava na eu me lembro é a verdade eu comprava esse jornal eu me lembro eu me lembro eu acredito eu não sei o nome da Conselheiro Portela assim o comecinho da Conselheiro Portela é por ali é por ali você passou aí até Pan aí vai entrar à direita à direita eu me lembro eu me lembro quando era ensino secundário eu pegava esses livrinhos aí eles vendem né eles vendem né a verdade tem em todo canto é por causa do livro de Lenin né que era a verdade o Pravda aí esses aí são estalinistas o PCR são trotskistas o PCR e não tá com o livro de Stalin aí não vai ser lido é o pensamento de Lenin não de Stalin só que quem escreveu foi Stalin porque é o seguinte o que é que eles acreditam que Stalin condensou o pensamento de Lenin só que depois dali pra frente ele desvirtuou e criou o Stalinismo certo ah entendi aí vamos dizer assim o Stalin ainda na fase boa isso aí eles eles divulgam ainda isso aí o que acontece claro tem algumas divergências lá dentro por exemplo dentro da do PCR tem os mais estalinistas os menos estalinistas tem os outros que são trotskistas mas pelo menos o PCO ele se declara abertamente trotskista certo o PT se diz estalinista o PT o PT de Lula o PT de Lula só que dentro você também vai ter outras correntes certo aí hoje a partir de hoje essa hidra que vai como é que se diz tomando formas e formas aí você não sabe quem mais eles seguem a cartilha não tem como saber hoje porque são várias correntes você tem unidade na luta você tem a população de esquerda essas são as duas principais mas ainda tem as outras também que vão formando correntes morrendo ficar na corrente tem o seu fundamento dentro da dinâmica do próprio partido o problema é que o PCO ficou tão radical tão radical dentro do partido que não conseguia mais sobreviver dentro da sua parte ele tinha que sair aí com alguns outros aqui posso cometer também conceituais mas como eu disse não significa verdade absoluta pode ter algumas divergências ou outras nem ele mesmo se entende então tudo aqui aí vamos lá aqui eu estava lá e o que eu vi e o que presenciei certo vi inúmeras reuniões sobre a Constituição de 88 clube de mães salões paroquiais vi pessoas ligadas ao movimento da teologia da libertação o tempo todo esse pessoal era muito ligado muito atuante e ainda hoje são atuantes o que eu acredito que diminuiu a atuação da teologia da libertação dentro da igreja foi a morte de alguns líderes e como eles não houve uma renovação desses líderes eu acredito que deixou um pouco que aos entusiastas despeçam vocês que estão mais ligados à igreja católica hoje vocês podem dizer melhor do que eu mas naquela época era muito atuante muito vocês chegavam no Morro da Conceição por exemplo a Associação de Moradores o Salão Paroquial da Igreja era constantemente Padre Asnaldo Veloso era o tempo todo quando ele não palestrava ele trazia políticos para palestrar ONGs ou organizações para poder trazer os ideais daquela época e sempre era pão para quem tem fome justiça social terra para quem não tem terra teto para quem não tem terra e esse discurso ele captava muita gente ora você vai falar de fome no Morro da Conceição na década de 80 que nem água tinha certo? você chegava com um carro velho no morro era rodeado de crianças porque acho que eles ficavam liberados porque chegou o carro então isso atraia muita gente então eu vi bastante essas reuniões e como obrigado e como se organizava essas reuniões essas reuniões elas se organizam de uma maneira muito peculiar por exemplo uma mãe que tem seus 5 ou 6 filhos e ela cozinha então se leva para aquela mãe milho leite de coco açúcar cravo canela e daqui a pouco ela faz e o dinheiro do gás daqui a pouco ela faz uma canjica uma comonha e faz a mesa aquela mesa você começa a atrair pessoas e daqui a pouco quando você menos espera o salão paroquial está cheio todo mundo quer comer da canjica todo mundo quer comer da tapioca quer comer da pamonha e daqui a pouco está todo mundo escutando a ideia e daqui a pouco está todo mundo assinando ficha ficha partidária daqui a pouco está todo mundo assinando ficha de apoiamento e às vezes assina e não sabe nem o que assinou mas estava lá e a ideia foi plantada isso são reuniões que a esquerda ensinou a montar eu sei que quando eu falo da direita por exemplo eu digo que ainda não existe uma direita nem não existe no Brasil nem existe em Pernambuco nem existe em Recife não existe uma direita a gente nunca teve um posicionamento de dizer assim olha nós somos direita por isso por isso por isso no finalzinho eu vou mostrar porque nunca teve direita na realidade o que se chama de direita foi que a esquerda no Brasil convencionou chamar de direita entendeu o que a esquerda disse olha esse grupo aqui é direita mas é tanto que a gente encontra essa divergência a gente encontra essa divergência ideológica quando a gente vê por exemplo o setor de direita defendendo por exemplo ideologia de gênero mas por quê porque se convencionou chamar ele de direita mas ele nunca se definiu como de direita exemplo Fernando Henrique durante a década de 90 inteira fora FHC fora FHC neoliberal de direita quando Fernando Henrique nunca foi de direita ele nunca se definiu de direita ele poderia ser uma uma social democracia ou social democrata mas nunca de direita então a gente não aprendeu ainda que a gente precisa escrever conceituar e se definir para poder brigar porque é muito difícil você brigar com quem ideologicamente e teoricamente é bem definido por exemplo veja como é difícil a gente ainda agora estava falando sobre se o PCR é ou não estalinista ou trotskista mas veja como a gente entra numa guerra conceitual porque eles têm muito bem delineado o que é que eles são escrito eles produzem eles escrevem eles divulgam e a direita a gente busca aonde o pessoal tem até aquele ditado é mais organizado que é partido comunista justamente eles são muito bem organizados e até daquilo que a gente pensa que é desorganizado é uma falsa impressão proposital é isso quando a internacional ela lança uma tese não sei se vocês já ouviram falar nas teses o caderno de teses ano após ano eles montam o caderno de teses esses cadernos de teses são distribuídos entre os partidos e dali são feitas as re-teses essa internacional ainda existe 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 e funciona e funciona hoje quem está à frente da internacional comunista no mundo é a China é o partido comunista chinês eles tomaram a dianteira para si e dali eles estão em contato permanente um exemplo um exemplo claro hoje do partido que mais está alinhado com os ditames do partido comunista chinês é o PDT que foi fundado em 78 a partir da internacional e o símbolo dele é internacional né pois é a rosa a rosa com a mão a mãozinha de Luxemburgo enfim então tem tudo isso só que a gente acha que eles estão desorganizados hoje eles perceberam que o centralismo dificultou durante muito tempo a luta foi por isso que o antigo partidão perceber se esfarcelou porque era muito fácil você combater um partido só que representava a todos quando você esfarce ela em vários é muito difícil combater é muito difícil jogar patrão das unidades é muito difícil você diz uma ideia olha aqui é branco aí o outro disse não é branco mas com ressalvas então assim fica difícil você encontrar eu via como eu falei ligações telefônicas utilizando cabine telefônica da TEL em dias e horários definidos lembre-se essas cabines telefônicas não eram orelhões eu lembro dessas cabines não era orelhão eu lembro também você tinha hora tinha lá na frente de casa em Catanha de uma dessas você sentava fechava a portinha ali ali você tinha você entrava e ligava dentro de uma cabine pagava pagava pedia telefonista até 97 quando eu mudei para Tocantins ainda peguei essas cabines lá que eu ligava para o povo daqui de Pernambuco nessas cabines é eu lembro correspondência constante troca de mensagem isso eu via bastante então por exemplo as correspondências e troca de mensagens lembre-se que não eram correspondências vindas pelos Correios podia vir uma ou outra pelos Correios exemplo podia vir pelos Correios fichas de filiação partidária porque tinha que se criar vários partidos então tinha fichas de apoiamento isso aí foi uma ideia da Constituição de 88 o pluripartidarismo certo? então tinha essa constante troca igrejas salões paroquiais escolas praças clube de mães associação de moradores todo lugar era lugar para pegar assinaturas fazer abaixo assinado fazer uma reunião as CEBs da igreja foi muito importante as eclasiagens de base eu não sei se vocês lembram mas existia um filme era de uma ONG ligada à igreja católica chamada Cama Voadora aí tinha Cama Voadora Eis aí a tua mãe isso é alguns filmes que eu lembro sabe como era que passava isso? a gente sentava num campo na frente da igreja do morro da Conceição não era nem a igreja nova nem a antes da nova era a antiga veja bem essa igreja nova do morro ela já substituiu a que caiu teve um que caiu o teto caiu e antes dessa que era um teto ele era todo pra cima existia a antiga que ainda hoje tá o pináculo lá existia a antiga quando existia essa igreja era a igreja azulzinha das cores de Nossa Senhora pequenininha na frente aquilo era um descampado nem mato nascia era de chão batido e as pessoas utilizavam pra jogar bola então nós sentávamos ali as crianças várias não eram poucas não bota pra mais de cem eram muitas a gente sentava no chão vinha um aconde de uma equipe chamada TV Viva essa aconde parava levantava um telão botava o projetor e começava os filmes passava o filme Isaia tua mãe que era Isaia tua mãe era uma mãe solteira às vezes prostituída certo que tinha um filho e se comparava essa mãe a Nossa Senhora aí dizia Isaia tua mãe a cama voadora era um menino que perangulava passava fome deitava numa cama e sonhava aí a cama voava levava ele pra todo o campo no final esse menino passava fome e sonhava e a cama levava pra todo o campo ele acordava com o viés o que? evolucionário pra mudar aquela realidade então assim era um filme ligado à igreja católica mas ao mesmo tempo tinha um viés ideológico dentro dele e da teologia da libertação e daí estaria se divulgando certo? e todo o campo era um lugar isso eu presenciava constantemente eu acredito que se entrar na internet é possível encontrar ainda os elementos da TV Viva eu vou dar uma olhada aqui e posso até mandar um link pra gente dar uma olhada ainda deve existir e outras ONGs que atuavam presenciei a festa na casa da sogra do meu pai em 88 que foi justamente quando teve a pressão da constituição a promulgação da constituição ali com a vitória as eleições municipais de Paulista como eu falei foi a primeira que eu participei efetivamente a tiracolo pra onde meu pai eu tava porque ele tinha a crença de que quanto mais cedo eu tivesse contato com a política possivelmente lá na frente ele iria me ver se transformando na liderança de esquerda que era a vontade dele Paulista cidade operária veste da indústria texto cenário prefeito pra implantar e pregar os ideais da causa operária que já existia dentro do PT com o Rúlio desde 78 que já se existia o PT foi fundado em 82 aqui em Pernambuco ele já tinha demonstrado esse afastamento se não me falha a memória o primeiro vereador do PT foi João Paulo eu só não consigo recordar se ele foi eleito em 82 ou se foi em 88 mas ele foi o primeiro vereador eleito do PT em Recife certo? e Brizola hoje tá no PCdoB né? isso hoje tá no PCdoB e Brizola se elegeu governador na eleição de 82 ou seja quando eu já me dava por gente já se tratava em casa Brizola como governador não é o governador Brizola ele se elegeu em 82 pelo partido que ele mesmo criou se iniciei nesse período nas primeiras reuniões em Pernambuco sobre o partido operário o POR né? que começou por POR e porque mudou o nome na Argentina é o existiu o partido obreiro revolucionário o POR que aqui foi trazido como POR partido operário uma breviatura só que o nome de POR não sova bem vocês falam POR o POR o POR por conta daquela questão naquela época o cartel de Cali o cartel de Medellín Pablo Escobar tava tudo em alta aquele negócio do tráfico de drogas as partes também então se decidiu depois de um certo tempo de algumas confusões que teve trocar o POR para PCO que é o partido da causa operária mas a aspiração inicial do nome foi o partido obreiro na Argentina que existe até hoje o partido obreiro revolucionário aí em razão da inexistência de partido operário e das divergências com PT se permaneceu no recém criado partido liberal em 85 se não me falo a memória para mim permanecer nesse partido até 1992 ele disputou eleição 92 em Recife pelo PF certo? e uma outra também o Paim tinha uma certa amizade com o Brizolo mas por que não foi para o PDT? ele era muito amigo de Vicente André Gomes e de Moacir André Gomes eram pessoas ligadas à esquerda aqui em Casa Amarela Vicente chegou a ser deputado federal e variador várias vezes e depois o partido foi do PC do B se me faz a memória e o pai dele também foi deputado estadual foi vereador várias vezes e eles tiveram uma briga entre eles muito séria parece que um passou não cumpriu o que tinha de cumprir o Paim passou a pé e o Paim pegou o ódio mortal a Vicente e por conta dessa briga ele acabou ficando no PL e Vicente assumiu durante um bom tempo junto com o doutor o Assis a presidência do PDT em Pernambuco eles foram presidentes do PDT ou foi em Pernambuco ou foi em Recife na municipal e depois eles voltam a fazer as pazes já na eleição por volta de 1996 na eleição de 96 parece que eles já tinham sinalizado fazer as pazes e eles voltam de uma vez por todas serem amigos na eleição de 2000 na eleição de 2000 o Paim era presidente do PMN a partir da mobilização nacional que tinha ajudado também a criar no período de 1985 e tinha mais cinco partidos com ele fizeram a coligação lançaram o candidato Vicente como candidato a prefeito e eu sei que nessa brincadeira Vicente passou a perna de novo e no que passou a perna brigaram de moto e Vicente morreu e brigaram e o do Marcio morreu e todos brigaram e o que acontece ele ficou no pé da 92 lembro como foi cansativo em 1988 dia 15 de novembro desde a expectativa que ele ficou do resultado lá em Paulista o candidato nosso era ligado a Raiz era Roberto Reis depois que era deputado do Detran no tempo e quem se elegeu foi Geraldo Tio Alves nessa eleição foi uma tristeza geral na época aí isso aí foi o Pinho Alves era ligado a quem tu lembra? Geraldo Tio Alves ele era ligado a quem tivesse o poder ele não tinha bem uma linha ideológica definida se fosse a raiva se é poder só ia a favor né? ele chegou a eleger filho deputado também o Geraldo Tio Alves filho ele foi várias vezes prefeito e Paulista foi? tem até uma escola Geraldo Tio Alves não tinha uma linha bem definida não aí aqui está o resultado das eleições a votação foi 88 88 tá ali em Paulílio 109 votos mas lembre-se que pra quem está envolvido nessa questão ideológica a votação importa pra ganhar mas por trás ele quer marcar território presença e ideia certo? tem momento que vai ter votação maior não expressiva tem outros momentos que tem menor mas o objetivo aí era a criação de partido consolidação de partido lançamento candidatura tinha outras ideias não era só a eleição constitucional eu tenho a de 88 tem uma de 89 tem uma de 92 94 tem um caso os bastidores né? porque se eu for falar de cada eleição cada eleição tem uma história cada eleição é cada jogo é um jogo aí vamos lá de 88 até 2002 participei a tiracola em todas as eleições desde as municipais a estaduais e as nacionais claro ter participado da eleição não significa necessariamente estar sentado na cadeira de mando mas estar de certa forma participando ou do comando ou da organização da campanha ou da coordenação está por dentro certo? então eu participo em todas a última foi em 2002 que foi a candidatura de governador pelo PCO foi a última e dali pra frente eu estagnei parei rompi saí e só voltei a observar a política não mais por dentro mas a observar já em 2014 com o episódio do Dilma eu passei a olhar a política por fora observar erros observar como as pessoas muitas vezes tem vontade de agir contra o sistema ou contra o que está ali mas age desorganizadamente e por agir desorganizadamente dispersam muito rápido sabe se dispersam assuntos paralelos acabam criando buscas pessoais e o que realmente importa vai sendo varrido e vai se perdendo então participei de todas elas aí estive nos bastidores de fundação do partido como o PML o PSC o PL o PCO e o PSOL pra vocês terem uma ideia na formação do PSOL eu estava no curso de história o PSOL foi fundado em 2004 e teve o registro em 2005 e no curso de história no PSOL eu recebi a missão de um filho de um general do exército veja bem filho de um general do exército esquerdista marxista chamado Alexandre Santos até escritor também uma pessoa extremamente boa de você falar de você conversar um cara extremamente inteligente engenheiro ex-presidente do grupo de diaria você quer? foi sim pronto Alexandre Santos chegou pra mim e disse olha preciso de tu que ele é daqui é? é gente vem tem o livro dele também e Alexandre Santos é engenheiro cana de que letra né? hã? ele é da da ABL é da da ABL APL aí Alexandre chegou pra mim e disse olha eu preciso de tu pra gente estar fundando um partido novo e na época ele era do o PHS Partido Humanista Solidariedade mas veja como são as interligações você tá no PHS é presidente até do partido e tal mas você ajuda a formar o outro partido porque você não está formando um concorrente você está ajudando a causa é isso que muitas vezes as pessoas que estão fora do jogo político não entendem eu acho como é que a pessoa tá formando um partido por exemplo quando meu pai ajudou a formar o PMI em 95 ele deixou a porta aberta pra depois voltar é tanto que ele saiu ele disputou eleição pelo PMN e foi presidente regional do PMN ele saiu rodando o estado pra formar as municipais que ainda não existiam desse partido isso já na década de 90 ele saiu viajando o estado de Pernambuco inteiro formando as diretores municipais que não tinha sido montada ainda então eu recebi da Alexandre Santos as fichas de apoiamento e saí com ele na faculdade para a formação do pessoal pra cometer esse crime mesmo sem querer é novo a gente faz as besteiras participei de congressos reuniões movimento estudantil eleições acadêmicas eu tenho uma foto que eu botei da primeira chapa de direita montada no diretório acadêmico Manoel Lisboa Manoel Lisboa não é Manoel Corrêa de Andrade da Universidade Federal Rural de Pernambuco eu cursei história lá de 2001 a 2005 e um belo dia a gente já tinha chegado no limite com a esquerda porque eu não me via de esquerda os valores eu tenho um amigo meu judeu chamado Ranieri Zarcai Ranieri Carrofante ele é advogado e Ranieri chegou pra mim uma vez e disse assim tu sabe por que eu não sou de esquerda eu disse por que Ranieri eu disse porque começa pela estética a minha algeriza ou a objeção à esquerda começa pela estética e aí eu disse por Ranieri tu tá certo porque realmente a estética da esquerda não me apetece e aí a gente começou a rever as coisas interessantes e veja bem dentro da sala de aula nossa lá em história quem não era de esquerda estava filiado a partir de esquerda você vê como como eram as coisas então eu estudava com uma amiga minha que pulsava direito na católica o mestre que era do PC do B que o namorado dela era do do PSTU e o outro que era do PSB e eram todos interligados dentro e quando eu fui lançar a chapa juntamente com o Ranieri a gente nós tínhamos na nossa chapa mesmo sendo uma chapa contrária à esquerda que estava lá mas tínhamos na nossa chapa gente do PSB e do PC do B por quê? porque os estudantes já começam a colocar em prática aquilo que aprendem nos partidos de estar dentro para participar porque você precisa mostrar ao partido que você está atuando aonde você foi mandado atuar e aí o que acontece havia um racha dentro do PC do B dentro da faculdade Serginho falecido era um ex-estudante de sociologia morreu era uma das cabeças pensantes o sobrinho de Humberto Costa que hoje é professor de lá chamado Humberto também professor de história ele era agente do PT dentro Serginho era do PC do B Fazinho que mora até aqui perto do Helena Lumbiesca era do PT mas corria por fora aí tinha a Emanuelina que era de Múcio Magalhães do PT ou seja todo mundo tinha suas ligações políticas então nós resolvemos criar uma primeira chapa de direito com ideais genuinamente de direito embora tínhamos na composição pessoas que eram ligadas ao PC do B e ao PSB algumas dessas pessoas continuam nessa jornada de política PC do B PSTU PSOL mas a grande maioria que entrou conosco hoje são conservadores e de direito e que na época na época ainda tinha muitos valores de esquerda porque eram jovens estudantes de 20 anos nunca tinha lido por exemplo o Gomises nunca tinha lido nenhuma nenhuma outra leitura além do que nos era passado porque toda biografia lá era tudo de esquerda a gente não tinha um historiador de direita a gente tinha historiador de esquerda era um Robsbaw era como é que se diz os livros ligados a teoria marxista era Pierre Bourdieu era Foucault era só esse tipo de leitura você não tinha para onde correr eu li tanto os contrafogos 1 e 2 de Pierre Bourdieu que eu tinha na cabeça eu li tanto vigiar e punir que eu tinha na cabeça sabe então você não tinha para onde correr só que hoje muitos que fizeram parte dessa chapa hoje são conservadores de direitos então participei das eleições lá duas vezes saí do anjado comecei a me afastar de tudo isso já no final de 2002 por divergência geológica por não convicção de que é visto e estando completamente até o dia de hoje aí vamos lá quando a gente ia para uma reunião partidária por exemplo quando o PCO foi lançar as candidaturas já de 2002 nós voltamos do escritório do PCO por trás da gerência regional da educação ali no centro da cidade em Recife então nós tínhamos a série estruturada do partido ali e nós começávamos a costurar os processos eleitorais e como é que se costura os processos eleitorais os processos eleitorais são para arrumar é um jogo e naquele jogo ali nós temos objetivos naquela eleição que era uma eleição do governador o objetivo era divulgar e lançar o PCO no estado de Pernambuco então a gente não queria ganhar a eleição e até não tinha condições de ganhar mas a gente precisava fazer com que o PCO existisse o PCO precisava existir então como é que ele precisava existir primeiro tendo o tempo de televisão não sei se vocês lembram quem bate cartão não vota em patrão era o refrão esse refrão foi decidido no congresso em Campinas então olha o refrão tem que ter esse se a gente só tem essa quantidade pequena de tempo a gente tem que fixar que quem bate cartão não vota em patrão e a construção da candidatura não poderia vir de outros caminhos que não fosse sindicatos escolas e meios populares por exemplo um camelô interessava muito mais ao PCO do que um comerciante de grande porte um empresário um professor interessava muito mais ao PCO do que qualquer outra pessoa que poderia trazer os valores por vezes então uma candidatura ela não visa só a eleição ela visa marcar territórios e pontos e começamos a nos preparar e dentro da dinâmica quando a gente começa a discutir nem sempre o que fora as pessoas acham que é condição para eles se acontecer em favor da causa está valendo então por exemplo receber o dinheiro de um candidato X para publicar num manifesto do partido um outro documento agredindo o candidato tal não há problema nenhum porque você está recebendo expropriando do burguês o dinheiro do burguês e você está fazendo com que os burguês brilhem entre si mas aquele dinheiro está sendo usado no benefício do partido veja que a ideia de corrupção é diferente da nossa ideia de corrupção porque por exemplo para mim o simples fato de mentir já é corrupção concorda? você é cristão se você mente ou ama mentira ou pratica mentira você já você já corrompeu você já entrou num processo chamado de pecado valor moral já está mas a esquerda não pensa dessa forma isso quando eu falo da esquerda eu não falo sobre pensão não eu falo de todos os partidos de esquerda lembre-se que é uma guerra assimétrica é uma guerra assimétrica enquanto tem os limites morais e eles conhecem muito bem os limites morais dos cristãos eles conhecem muito bem os limites morais da sociedade porque eles estudam a sociedade é por isso que eles têm tanto apreço pelas ciências sociais eles têm tanto apreço pela história eles têm tanto apreço pela sociologia propriamente dita porque conhecer a sociedade para melhor dominar tem-se esse esse entendimento sabe então quando a gente vai construindo essas reuniões internas no núcleo duro a gente sabe exatamente quem a gente vai mandar para o sinal quem a gente vai mandar distribuir papel e quem não serve para isso quem serve para estar na frente do computador quem serve para fazer uma pegada de propaganda vou dizer um outro exemplo que se aprende na escola da esquerda no debate tiveram dois debates que foram emblemados na época a jornalista Lorena Barbier era a mediadora do debate um foi no Cid Fisco e o outro foi na faculdade de direito do Recife no Cid Fisco sabia-se que iam estar todos menos Jarbas Jarbas era o candidato a reeleição qual foi a eleição? era Jarbas Marco Marcial e Sérgio Guerra Marco Marcial e Sérgio Guerra candidatos a reeleição e Jarbas a reeleição reeleição Jarbas ganhou em 98 2002 aí o que acontece sabia-se que a gente tinha um inimigo que era o PT naquele momento João Paulo era o prefeito da sala do Recife e Humberto Costa vinha candidato a governo então a gente tinha que desconstruir a candidatura de esquerda de Humberto Costa juntamente com João Paulo tínhamos que desconstruir isso era uma missão que a gente tinha recebido de São Paulo São Paulo tinha mandado essa missão pra gente desconstruir a candidatura do PT então o que acontece a gente não podia dar espaço para o PT no debate pegamos subimos o morro da Conceição com 10 ônibus oferecemos lanche na época 10 reais batida de maracujá de limão e de caju e a charanga começava de manhã e todo mundo para a frente do sindicato e começou a lotar na frente do sindicato e a festa rolando até a hora do debate quando deu a hora do debate ninguém do PT pôde entrar porque a fila indiana já estava formada em favor do PCO então toda a plateia foi lotada pelas pessoas que nós temos levado toda a plateia então na hora do debate se Humberto Costa falasse A ele era vaiado se ele falasse U ele era vaiado o que ele falasse ele era vaiado e qualquer outro candidato que falasse com exceção do candidato do PCO ele era vaiado a ponto de Dilton da Conte na época enlouquecer no debate e querer partir para a briga Jarvas não foi obviamente era o candidato da situação então essas coisas são planejadas internamente muito antes de acontecer e são técnicas aprendidas em manuais de guerrilha eu vou falar um pouco mais na frente que enquanto as pessoas acham que estamos numa paz para eles estamos numa guerra só que é uma guerra cultural a guerra é travada em vários frontos e uma delas é cultural então a guerrilha urbana a guerrilha urbana não é simplesmente o fato de você pegar acender um fósforo e jogar uma bomba isso é uma das facetas uma faceta da guerrilha a guerrilha urbana está na propaganda não sei se você lembrou esses dias teve um problema de um carro ligado à Assembleia Legislativa de São Paulo que saiu pichando dizeres sobre Bolsonaro e as câmaras foram pegando e o carro entrou na Assembleia Legislativa isso é uma técnica de guerrilha não sei se vocês já viram quando a gente passa na rua você está lá pichado em cima de rolo uma mensagem política isso faz parte da guerrilha urbana isso é guerrilha então o manual do guerrilha urbano de Carlos Marighella continua ativo para todos para toda essa militância aí lá todas as técnicas de difusão de ideias de movimento exemplo um movimento de rua apoiando Bolsonaro facilmente pode se transformar em uma venda e acabar com o movimento com pessoas infiltradas lá dentro para querer agredir outras pessoas isso é o mesmo são técnicas de guerrilha para dispersar o movimento ou acabar com o movimento então isso tudo é debatido passo a passo meticulosamente metodicamente durante horas veja bem horas tem a congresso do PCO que se começa às oito da manhã das duas horas da manhã chegam as pizzas e ninguém sai de dentro da sala debatendo 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 construindo teses construindo estratégias construindo maneiras de agir de entrar de despalificar o oponente de desconstruir o oponente e tudo isso é feito metodicamente e porque é que as outras forças ou as forças contrárias ou opostas a isso elas perdem elas perdem porque elas não estão minimamente organizadas falta uma organização essa organização ela é extremamente importante para definir as frentes de atuação de combate e até mesmo de proteção de ideias porque você não protege ideias se você não não tem nada não você não protege desculpa desculpa você não protege ideias se você não escreve entendeu por mais nefasta a ideia que está aqui mais nefasta que ela seja ela está protegida por exemplo por exemplo uma Simone de Beauvoir ela escreveu aquelas atrocidades e ficou ela morreu mas a ideia fica então a direita brasileira ela carece dessa justamente dessa organização tanto política quanto social quanto acadêmica para poder não só sobreviver se proteger como para poder avançar não adianta partir para outra linha se não fizer esse passo a passo só que isso foi construído pela esquerda isso foi construído pela esquerda desde 1917 lá na revolução russa ele já tinha o germe disso aí ele já tinha o plano piloto disso aí aí o que acontece no Brasil essas ideias chegaram já com os primeiros colônios italianos que já eram mandados pela Internacional Comunista para vir para cá porque no começo eles tinham a ideia de fazer o comunismo internacionalmente é tanto que se diz assim operários do mundo únicos já chamando a Internacional Comunista porque eles entendiam que não se podia combater vai ter muito ponto não tem nada não que não se podia combater o comunismo aliás a burguesia do capitaleiro se não fosse uma união global porque se combatesse num lugar eles iriam e se protegeriam em outro então havia a ideia dessa Internacional então a direita no mundo ela existe mas não de forma organizada como existe o Eric e aí a pergunta durante esse período aí aí a gente a gente vê por exemplo o PFL focando aqui então o PFL é a partir de direita aí durante esse período a gente pode dizer que por exemplo o Roberto Magalhães ele foi prefeito ele foi governador também não governador, prefeito, deputado federal o espectro de Krause de Roberto Magalhães Marco Maciel porque quando a gente vê a política local a gente pensa essa turma esse grupo e o grande grupo de Arraes que pega a frente popular digamos assim vamos lá esse pessoal eles eram classificados em reuniões internas internas com aristocráticos conservadores eles faziam parte da aristocracia local latifundiária burguesa dono de terra tal mas que não era necessariamente de direito eles eram conservadores conservadores dos costumes porque eles eram católicos Roberto Magalhães até hoje é uma pessoa de uma conduta católica irrepreensível você tiver a oportunidade meu quadrasto foi motorista dele eu tenho um livro livro dele assinado dedicado pra mim não é que a Juliana sabe disso então o que acontece mas com o Marcel também foi conhecido com a conduta católica irrepreensível só que essas pessoas que faziam parte do PTL que se convencionou chamar frente liberal era tão liberal que na primeira crise mudaram o nome pra democrata eles não são de direito eles eram uma aristocracia local ou nacional mas que não tinha um centro direito mas assim não tem essa questão da formação também né isso porque veja bem o que é que faz um marxista esquerdista não é só o fato de você dizer que vota em Lula ou você dizer que vota em Dilma ou no Pessoa isso não lhe faz esquerdista marxista isso lhe faz um eleitor que está votando naquele momento porque você acha bonito ou comunga com aquelas ideias o que faz um esquerdista de verdade é justamente o estudo do marxismo a absorção dessas ideias e ao mesmo tempo a difusão dessas ideias compare sempre o seguinte no final vocês vão entender o que é que eu falo isso o que faz um cristão o cristão não se faz só com a prática cristã porque se você pegar só a prática cristã existem algumas religiões que a prática se assemelha você pega o kardecista ele tem prática de caridade e tal se você pega um budista também tem algumas práticas mas o que faz o cristão é primeiro o estudo da palavra o que está escrito lá na bíblia que você tem que examinar a palavra de dia e de noite você tem que examinar as escrituras é o primeiro passo para você internalizar o que Cristo falou os dogmas da igreja a ideia da igreja veja bem eu não admito eu não admito que uma pessoa diga assim eu sou católico mas não sabe o que é uma missa não sabe como se organiza a estrutura da igreja não sabe os horários não sabe o que é o lacrisma não sabe o que é o batismo não sabe o que são os sacramentos não sabe o que é o dogma como é católico o que faz a pessoa ser católica não é só a prática mas também o estudo da onde você está inserido concorda? a direita é a mesma coisa é necessário que para que a pessoa se diga conservador de direita que ele tenha o estudo a absorção das ideias e aquelas ideias faça parte da vida dele então a esquerda durante um bom tempo ela convencionou chamar os oponentes de direita mas aqueles oponentes numa análise fria metódica não pode ser definido como de direita propriamente dita entendeu? não pode pode ser definido como conservadores pode ser definido como aristocracia local pode ser definido até mesmo como não marxista como não esquerdista pode mas genuinamente de direita é difícil classificar assim entendeu? por isso que ao longo desses anos nós estamos sempre apanhando nas eleições aí quando você diz assim Eric nós não estamos apanhando veja bem nós conseguimos eleger Bolsonaro e o Congresso continuamos apanhando e o STF e o STJ e o Tribunal de Justiça daqui então a gente continua apanhando porque não é só o presidente é uma estrutura muito maior que dá apoio ao presidente que dá apoio às pautas da direita então nós precisamos entender que enquanto enquanto a gente é é contra tal coisa eles são a favor daquela coisa estudam a coisa montam planos estratégicos e põem em pauta em pauta em pauta tem um filme O Jovem Calmar que mostra o semente ela nascendo do marxismo no século XIX e existem diversos movimentos que eram esquerdistas que eram socialistas e todos fazendo diversas estratégias mas tipo assim sem militância então a primeira coisa que o Marcos colocou ele disse olha não adianta nada a gente fazer esse movimento todo se a gente não tiver uma base sólida ou seja livros escritos não tem condições de você adiantar com o movimento isso aí vai se espacelar vai morrer vai morrer com o tempo então a gente tem que dar uma base sólida e aí só vingando ele pega se une com os anarquistas e mostra ele se aproximando de Louis Poudon e Bakunin e ele ganhando projeção porque ele escrevia ele era muito agressivo na escrita ele criou de certa forma uma teoria não que seja científica mas que tinha uma certa aliás tinha um grande poder de retórica de conhecimento das pessoas e para que isso pudesse se propagar e também a questão das estruturas ele está subindo as estruturas sindicais igrejas o que fosse para poder justamente participar o movimento que é a militância é a questão de você ter estratégias principais de você passar isso por segundo escalão que vai passar para o terceiro escalão que sempre vai ficar rediscutindo e sempre vai estar motivado para poder botar as pessoas na rua para poder convencer isso certíssimo é esse o trabalho que a esquerda faz de forma metódica vou dizer um exemplo veja bem no manual do guerrilheiro urbano de Maghela ele fala que nada melhor do que o camponês para fazer a revolução do campo porque não adianta você pegar um operário de fábrica e levar ele para falar com o camponês porque a linguagem não vai ser a mesma as intenções e os interesses não serão os mesmos é por isso que no processo que até teve o Raimundo não é o Julião como é o nome dele Anatônio Francisco Julião quando ele começa com as línguas camponesas eu não era nascido mas a gente vai aprendendo dentro do partido quando ele pega os camponeses e começa a conscientizar o camponês que ele é o dono da terra aquilo ali é uma técnica de guerrilha é por isso que o exército se volta contra o Francisco Julião porque é uma técnica de guerrilha de você formar pequenos focos de ideias focos subversivos focos de levante e para daí aquele foco vai se disseminando e daqui a pouco você não tem mais controle certo? aí a RAIS pega a mesma cartilha e traz para o cenário urbano veja bem você lembra do MCP o movimento de cultura popular que se instalou no sítio da Trindade a RAIS fazia o mesmo processo de conscientização só que urbana ele pegava os setores operários da cidade e começava a inculcação das ideias socialistas e comunistas e subversivas através do aprendizado de ofícios ofícios de arte de casa de abelardo da hora ofícios de corte de costura aí ele pegava as mães as filhas dessas mães ele pegava escola de carpintaria onde pegava os jovens e ali começava a introduzir de um lado o ofício porque era necessário para essas pessoas terem um ofício para poder ganhar o pão e trabalhar e ao mesmo tempo estava inculcando os ideais comunistas socialistas revolucionários começa aos poucos começa aos poucos e outra veja bem é necessário escrever tem que se escrever ah, mas minha obra não é boa não será boa o tempo é quem vai dizer o que é bom fica o que é ruim se despeça então dentro da literatura marxista muita porcaria ao longo do tempo foi escrita mas aquilo que foi bom ficou então é necessário esse volume isso já Gramsci já falava Marx já falava tem que se fazer mas tem que se fazer isso com a direita sabe? a gente precisa se definir com a direita ah, mas o grupo é pequeno o grupo pode ser dois pode ser três desde uma vez que se produza porque é dessa produção que se faz a propagação da ideia vamos lá não sei tá cansativo não né gente? tá tranquilo aí veja bem o que ocorre de fato guerra entre agentes políticos de esquerda organizada contra uma burguesia politicamente desorganizada e população despeça porque burguesia politicamente desorganizada e população despeça veja bem o velho da Havan todo mundo conhece ele é a burguesia politicamente desorganizada ele é contra a esquerda é contra as proibições da esquerda é contra os ideais da esquerda gosta de valores como trabalho liberalismo produção de riqueza é contra algumas outras pautas morais mas cadê a organização política dele? e fica até caricato né? justamente ele não tem ele não não patrocina não tem um núcleo de estudo não tem um núcleo cultural não tem um núcleo de formação ele poderia criar por exemplo a partir do momento que você cria uma fundação fundação fulano de tal de estudos políticos pronto aí já começa a coisa a ficar mais séria eu quero formar eu quero formar um grupo que pense sobre política do jeito que eu penso por exemplo ali já aí você vai ter isso vai ter a produção como você falou vai ter livro vai ter publicação em revista científica enfim tem essas coisas pois é compare ele a Adolfo Bloch quem foi que fechou a empresa de Adolfo Bloch? o governo militar Adolfo Bloch era ligado à esquerda com duas três planetas o governo militar arrochou o nó ele não pôde mais se manter foi quebrando quebrando até que fechou enquanto a Globo recebeu recebeu benefícios Roberto Marinho recebeu benefícios então só basta que um grupo político bem organizado suba ao poder e acabe em pouco tempo com o vento da van só basta que um grupo político suba porque ele é desorganizado o restante do povo população dispersa porque a população está dispersa porque a população ela não se reúne mais se você perceber o que reúne as pessoas não são as pessoas o que reúne as pessoas são as ideias lembra da ideia que eu falei do clube de mães você pega o milho aí você compra o milho para uma mãe pobrezinha mas ela cozinha bem aí você coloca aquela ideia de você comer o munguzá de você comer a tangica de você comer o milho cozinhado que ela vai fazer você começa a reunir as pessoas em torno daquela ideia daqui a pouco naquela comida ali que você está conversando politicamente você já prepara um outro encontro aconteceu conosco ou não foi o churrasco a gente conversou a conversa surgiu um novo encontro o que reúne as pessoas são as ideias se a direita não dividir a ideia ela não se reúne ainda que a ideia seja pífia vão ter a ideia de fazer um churrasco sem debater nada mas a ideia foi o churrasco então se a população só se junta se essa dispersão de ideias for canalizada para uma ideia de direita as pessoas começam a se reunir eu não sei se vocês estão estudando os círculos monárquicos veja bem os círculos monárquicos estão espalhados pelo país inteiro e podem surgir como uma nova força no Brasil os movimentos monarquistas estão estourados inclusive aqui em Recife vai ter agora um congresso monarquista eu fui com minha esposa para um congresso monarquista na Paraíba muito bem organizado e você sabe o que é que organiza? a da Paraíba? sabe não? não a igreja católica praticando eu estava lá nesse congresso monarquista da igreja católica com o doutor Sepulveda que é um português bastante famoso no Twitter ia vir Dom Bertrand e não pôde por um problema de saúde a igreja católica estava em piso lá parecia que eu estava dentro da igreja evangélica sabe por quê? porque fazia anos que eu nunca via católicos tão católicos entendeu? que esses movimentos eles estão se organizando se organizando em torno de quê? de ideias só que a direita precisa montar essa ideia eles têm a ideia veja bem eles têm a ideia da monarquia porque a monarquia já existe muito antes do ideal até mesmo de direita então eles já têm a fonte que eles vão beber para construir a nova monarquia aí já são outros clientes mas já existe todo um arcabouço histórico cultural bem delineado da monarquia então o que faz eles se reunirem é essa ideia a direita precisa dessa ideia essa reunião aqui foi reunida por conta do exército direito então eles nós pedimos para eles por conta do exército eles são organizados em tudo em tudo aquilo que foi tudo aquilo que parece pode parecer que não é organizado é é organizado não é teoria da conspiração não é é mapeado antes e projetado antes na mesinha dos partidos para depois se difundir a construção de 88 foi uma grande vitória para a esquerda principalmente o que pertinho ao clube partidário não que a liberdade seja ruim mas é péssima quando apenas um lado está devidamente organizado porque naquele momento ali a direita estava completamente desorganizada como ainda está então eles fizeram a construção de 88 do jeito que eles queriam mas acho que a pessoa de direito que você poderia dizer ali era o abogado de campos né isso mas ele não teve militância ele não tinha esse poder não tinha esse comando ele era uma pessoa contra todos era a única pessoa que tinha capacidade de enxergar de ver de criticar a importância dessa construção para a esquerda foi tão grande que Lula só teve um mandato de deputado você sabia disso? Lula foi deputado e constituído foi o único mandato e essa história de que o PT não avalizou a Constituição? também é verdade só que é sempre para ser sempre do contra isso para marcar posição marcar território para marcar na verdade é assim eles estavam achando bom e está dizendo assim é a história do sapo com medo d'água né o sapo disse que a água não mata ele mas ele queria ser jogado lá né então o PT está nessa história os inimigos dos partidos de esquerda nas suas mais variadas correntes recebem recursos externos estão constantemente formando pessoas e militantes não pense que os partidos aqui eles não recebem recursos de fora recebem ô Eric eu me lembro o seguinte eu fui do eu fui da UJS né durante a faculdade PCdoB aí quando eu estava na UJS eu conheci o PCdoB eu não sei se você conheceu o Jorge o Jorge Braga conhece a turma conheci 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 Paula tinha Serginho tinha Viviane Gojoba Gojoba aí tinha tinha um tinha no eu me lembro que no PCdoB tinha um um fulano lá magrinho ele ele negro magrinho tinha um óculos Marcelo eu acho que era Marcelo rapaz bem magrinho ele um camarada muito calmo assim uma pessoa muito calma e ele era um formador de quadros a profissão dele era essa aí eu dizia aí eu dizia aí eu dizia e tu trabalha com o que eu disse não eu sou formador de quadros assim ele era um cara que era empregado do PCdoB para formar quadros aí eu me lembro uma vez que isso foi o que em 2000 e 2004 2005 aí eu me lembro uma vez que eu já tinha acabado de entrar e aí a gente houve um ato do da UJS que era para a gente entregar uns jornais aqui na BR na 232 na entrada de um do trabalho ali perto do é por ali naquele ambiente ali eu me lembro que eu dormi na casa de um amigo meu que morava bem perto do PCdoB na época Lucas e aí a gente foi pegamos uma Kombi e de 2, 3 horas da manhã a gente foi para lá aí o cabo do interior assim fica meio rapaz que negócio programa de índio do caramba bicho aí eu cheguei aí eu cheguei para esse Marcelo Marcelo estava lá aí a gente chegou assim chegamos quando o pessoal estava chegando sei lá 4, 5 horas da manhã ele tem a reuniãozinha e vamos para lá ô Marcelo porque danado a importância de estar aqui ele disse olha isso aqui vale pelo ato não pense que a gente vem entregar aqui o jornal e a gente quer que o trabalhador leia e se converta digamos assim se converta para o comunismo não mas isso aqui é importante para você isso aqui foi feito para você para saber se você tinha o sangue do militante se você era um liderante se você era guerrido se você fazia eles estavam ligados exatamente foi aí que eu disse ah rapaz isso aqui agora a ideia é outra aqui o que a direita foi formada assim foi formada assim foi formada assim João Paulo no sindicato são formados assim porque diferentemente da direita o que a direita pensa a direita pensa que o líder ele surge espontaneamente a gente fica sempre esperando um salvador que vai surgir como o caso de Bolsonaro montado no cavalo sem defeito nenhum e vai sentar no trono e resolver o negócio e não é assim as lideranças são forjadas lembrem de Lula Lula não surgiu do nada veja quantas eleições o PT apostou nele o PT poderia ter apostado no Zé de Seu mas o Zé de Seu sabe a importância de agir por trás eu conheci pessoalmente conheci em 88 conheci em 89 Lula e o Zé de Seu certo? pode até não lembrar mais de mim eu era criança mas conheci então o que acontece não foi uma liderança que saiu de dentro da caixa e está pronto não ele foi forjado aquelas greves aqueles discursos todo aquele processo faz parte da formação do militante do militante e da liderança de esquerdista por que que o PT se agarrou com o Lula e não consegue soltá-lo porque a outra liderança ainda não está com o trabalho está até o Mensalão até o Mensalão a outra liderança seria Zé de Seu sabe até ali seria Zé de Seu até um belo dia surgiu o Roberto Jefferson aí pronto aí pronto acabou o sonho do PT acabou ali naquele dia e eu não sei não sei se sou brasileiro e eu não sei porque o Roberto Jefferson ainda está vivo não sei porque eu não consegui matar ele mas o que acontece se ele morrer morre e atire ele pois é deve ter alguma coisa guardada para poder se defender algum escudo protetor porque até então a Dilma nunca Dilma nunca foi a opção nem para o PT nem para a Zé de Seu Dilma foi o que deu naquele momento para a Europa então assim eles formam essa militância foi a ideia sozinha que Lula teve porque ele botaram ela foi a melhor ideia foi a melhor ideia que Lula teve para o Brasil foi Deus que libertou a gente se fosse Zé de Seu o PT ainda estaria hoje no comando e o Brasil já tinha desandado para uma ditadura muito tempo porque de Seu ele é estalinista mesmo treinado pela pela treinado pela inteligência cubana agente da inteligência cubana certo e outra coisa pessoas que vocês nunca imaginaram que poderia ir para Cuba fazer treinamento de guerrilha forro por exemplo no Igura tinha um taxista chamado Jocas de Feria não sei se ele não está vivo taxista foi para Cuba fazer treinamento com o Zé de Seu que veio para cá certo para dar continuidade só que claro do do sexto é um é um ali você pega o cascalho e do cascalho você tira o diamante tira o ouro tira aquele que vai brilhar na militância mas Jocas foi foi para Cuba fez o treinamento Valdir amigo do meu pai foi para Cuba fez o treinamento de Cuba foram uns deles ainda chegaram aí a Rússia a antiga União Soviética para complementar o restante Dilma é um exemplo disso certo então não é só aquilo que a gente vê superficialmente não eu não sei se vocês sabem mas Zé de Seu fez várias plásticas no rosto sim ele mudou o rosto e ele casou com um nome diferente justamente Zé de Seu essa foi uma das razões pelas quais ele teve que criar uma nova liderança essa foi uma das razões pelas quais ele teve que colocar Lula e não ele porque se ele fosse apresentar naquele momento na eleição de 89 com o Zé de Seu e etc o medo de toda a estrutura que ele tinha criado vinha à tona principalmente por conta do PCO ele tinha medo do pessoal do PCO contar tudo isso jogar no ventilador porque ninguém dizia na época que ele tinha avião que ele criava gado no Paraná ninguém tinha medo entendeu? então ele tinha medo disso aí da forma como ele foi para a culpa e como voltou para o destino do Brasil com o nome trocado então Lula não tinha essa mácula Lula não tinha então foi por isso que Lula foi alçado à comissão só que depois que a carne foi amaciada que a coisa veio à tona e foi justificado que ele tinha feito tudo isso com o intuito revolucionário ele se projetou como ministro da casa civil para ser o próximo presidente mas aí veio o risco vamos adiantar né? sua alma é os números de partidos foram vários quanto mais partidos de esquerda mais difícil combater você combate um mais que o outro na primeira oportunidade o Estado é e deve ser utilizado em favor da causa disponibilizando tudo o que for possível para o avanço da mesma isso em todos os partidos de esquerda levado a sério nenhum prefeito de esquerda nenhum deputado de esquerda nenhum vereador de esquerda quando ele assume o mandato ele assume só para ele ou para ele ele assume para utilizar o mandato para instrumentalizar o Estado para a causa exemplo Luísa Erundino em São Paulo quando ela se tornou prefeita quem foi secretário da educação aqui aqui João Paulo quando ele assumiu a prefeitura do Recife no ano de 2000 dormiu 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 quando ele assumiu a primeira coisa que ele fez foi pegar o projeto de educação de Paulo Freire lá em São Paulo e implantar aqui foi implantado totalmente não retrova mais a prefeitura do Recife DC, DNC não isso aí DC, DNC é Estado a prefeitura simplesmente não retrova é só conceito é só conceito assim o estudante está bem é só conceito genérico mas não tem DC é que é desenvolvimento não concluído é que é vago isso é que é vago desenvolvimento em construção todo mundo tem né todo mundo está em construção desenvolvimento não construído mas não construído porque diretores são eleitos não são mais excluídos pelo secretário da educação é eleito pela comunidade que é gestor né que chama gestor ninguém pode falar diretor mais então eles utilizam tudo isso tão logo que eles assumem isso é uma coisa muito rápida eles fazem de forma muito rápida por quê? porque eles estudam o Estado a legislação e o espaço pode perceber isso com a família Campo pode perceber isso quando o PT se transformou em governo você nunca viu tanto concurso público na época do PT aí você diz assim não mas as pessoas passaram livremente passaram as pessoas passaram livremente mas aqueles cargos chaves e em determinados lugares chaves passaram os sindicalistas passaram os militantes passaram aqueles que foram formados e forjados dentro do partido para estar dentro do Estado como célula ativa e constante e eles não vão poder dizer não eles tem que fazer o que o partido quer e o que o partido determinou porque eles estão lá porque o partido abriu essa oportunidade as pessoas não se dão conta muitos acham que é tudo teoria da conspiração não é certo? não é teoria da conspiração é o que você vê no Youtube isso aqui que eu estou dizendo não é teoria é prática política isso é um pragmático é par com a construção da militância a construção dos discursos veja bem quando você chega no primeiro ano de prefeitura de João Paulo começou a acabar a decoração natalina de Recife hoje em Recife não tem mais decoração natalina porque não tem mais não é por falta de orçamento não porque todo ano o carnaval tem decoração no Recife inteiro a retirada da decoração natalina é um plano você precisa destruir valores em países onde esse processo já está mais avançado por exemplo como os Estados Unidos é ofensivo dizer Feliz Natal você tem que dizer boas festas já ouviu já ouviu falar disso? é ofensivo você dizer então eles vão paulatinamente apagando porque é que as cidades governadas pela esquerda elas tem um processo de degradação tão grande vou explicar pra vocês você chega na cidade interior Campinas interior de Pernambuco você vê a praça toda novinha a catedral da cidade muito bem organizada em frente natalina exemplo disso gravatar mas quando você chega no centro da cidade de Recife capela dourada está lá a medicância no chão as paredes da igreja com lodo o negócio caindo por que isso? primeiro a cidade tem que estar sempre com esse aspecto para que o ímpeto revolucionário e insatisfação social esteja presente constantemente você não pode apagar o mote da campanha você não pode apagar o combustível do discurso se você apaga o combustível do discurso você impede que a esquerda renova o mandato com o outro porque a gente tem a impressão de estar brigando nessa eleição agora contra João Campos gente se você votasse João Campos ou votasse Marília você estava votando na esquerda do mesmo jeito só que perceba que uma tinha o discurso da insatisfação era Marília apontando os defeitos que você estava tem que ter agora eu lembro que você disse que João Campos ia fazer um bom governo vai fazer o melhor a melhor prefeitura que você já tem que fazer porque ele quer ser presidente ele quer chegar onde a raiz e o pai não chegou o sonho de a raiz era ter sido presidente a raiz estava se projetando para ser o presidente do lugar de angulado era o sonho de a raiz com o apoio do dinheiro chinês naquele momento houve uma briga entre duas correntes não sei se vocês sabem disso mas a China e a Rússia ou a União Soviética passaram o tempo rachados o comunismo chinês rachou com o comunismo rússico então ambos começaram a brigar pela influência do comunismo no mundo a União Soviética através de Cuba e a China através dela mesmo aí como foi que ela começou? ela começou a financiar por um lado o comunismo através de João Goulart lembra que a crise de ele ter ido à China e tal e por outro lado a União Soviética com a raiz foi por isso a gente pensa que a caçação de a raiz o mandado do exílio etc foi algo aleatório não foi a inteligência americana através do exército brasileiro tinha o conhecimento dessa situação da entrada do financiamento do capital externo financiando os políticos para a tomada de poder posteriormente então a raiz queria ser o presidente pós-gulá e acabou sendo caçado Eduardo Campos queria chegar onde o avô não chegou morreu e o filho quer chegar agora eu passei até um dia desse para o grupo um trechozinho do livro só não vai é o pai e o filho só não vai Espírito Santo aí nessa história do livro de de Cavanselmo eu passei Cavanselmo contando como é que a raiz construía e administrava o dinheiro que eram roubados surrubiados expropriados isso que você falou me lembrou essa passagem desse livro esse livro foi escrito por Serra ele fala dos momentos do golpe ele diz aqui o presidente era João Goulart o jovem o presidente da UNE era ele no domingo de outubro de 63 no apartamento em Ipanema estávamos uns oito dirigentes da FMP Frente de Mobilização Popular ao abrir a reunião sigilosa o deputado Del Nel Brizola sugeriu que expusesse os motivos de nossa rejeição ao estado de sítio que já solicitaram ao congresso na FMP havia tensão entre duas alas a Brizolista Radical e a Moderada que se alinhava com o Partido Comunista Brasileiro e o governador do Pernambuco Miguel Arraes o PCB era a força hegemônica da frente do Recife que elegera Arraes o prefeito depois de governador isso era o que bate no meio é o que se contava quando o parrinho ia para a reunião antes que a gente estava ali porque é é o Brizola ele tinha um parentesco com o jogo lá eu não sei eu não lembro ele é cunhado é ele não tinha é ele tinha um parentesco com o jogo lá e se me disse foi o parrinho que eles eram parentes e tinha essa briga aí o que acontece eu cheguei a essa parte porque eu estava ali eu cheguei na parte de Arraes da degradação das cidades e tal aí falou em João aí falou que Miguel Arraes o que acontece as pessoas pensam que não são que são teoria da conspiração e não são elas são construídas dentro internamente e depois é que é irradiada e as pessoas pensam que aconteceram naturalmente os metacapitalistas e globalistas já se deram conta disso e usam a esquerda a seu favor certo? esse é um ponto que eu poderia discorrer a noite toda mas é outra é outra coisa mas eles já se deram conta de toda essa conjuntura e eles estão sempre acima e ele deixa aqui embaixo a esquerda se degrade porque o interesse deles é que a economia avance para o lado que eles querem é tanto que as principais empresas capitalistas do mundo estão hoje na China eles estão um pouco se lixando do sistema eles querem continuar no poder econômico hegemônico as pessoas não se apercebem que estão sendo doutrinadas usadas e manobradas em vários momentos em razão da ocupação maciça dos espaços porque quando se a educação de direita não parte de casa é por isso que eles são tão contrários ao rome escuro se você já viu isso a questão de esquerda é temeroso demais ao rome escuro e a esquerda também tinha muito medo das escolas católicas isso a gente discutia muito essa ideia de Estado laico laicização do Estado coisa e tal isso foi o nome mais bonito para o Estado ateu porque se você perceber China Cuba União Soviética Coreia do Norte se você tiver um exemplar de uma Bíblia você é morto certo? morto simplesmente executado em alguns casos ainda vai para prisão mas geralmente são executados porque lá o Estado ele é ateu porque eles tem a crença de que todo ser humano que vê a projeção futura cristã ele é emprestado para o sistema certo? aí lá na frente eu vou dizer por que eles pensam assim porque esse ser humano ele é emprestado para o sistema vou explicar aí essa ocupação de espaço isso vem de Antônio Gramsci que a gente aprendia dentro do Partido Caderno do Cássaro ocupar espaço aonde você estiver esteja pregando o comunismo aonde você estiver você esteja falando o comunismo ainda que você não se dê conta então é preciso formar desde criança as ideias e enculcar e aquela criança fica como uma espécie de gramofone ou de reverberação aonde ela está ela está falando vai crescendo vai replicando aquelas ideias replicando e você vai transformando uma realidade social você vai transformando uma percepção certo? essa transformação de percepção para se reverter é no mínimo 50 anos no mínimo 50 é as pessoas não percebem que a esquerda é organizada até em sua desorganização a Internacional Comunista cria as teses essa tese vai para os vários partidos no mundo e as divergências depois elas são podadas elas são podadas então essa aparente desorganização não é desorganização porque das teses uma ou duas são as principais o restante é só para atender isso justamente 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 aí o que acontece hoje o grande financiador das esquerdas no mundo é o Partido Comunista Chinês antes foi a União Soviética e hoje é o próprio capitalismo hoje o próprio capitalismo ele financia a esquerda porque se você pegar a passagem de de Cavanselmo no livro dele A Verdade Revelada ou A Verdade Alguma Coisa eu tenho esse livro em casa ele vai dizer ele vai mostrar que a raiz quando pegou o botão o dinheiro ele saiu investindo no mercado capitalista Petróleo na Argélia Mercado Editorial Rede Globo os jornais ele saiu investindo tudo isso então esse investimento ele retorna para financiar o próprio movimento comunista é por isso que você não vê petista pedindo dinheiro na rua você vê os partidos menorezinhos vendendo jornal mas essa venda de jornal na realidade é muito mais para difusão de ideia eles não vivem da venda de jornal ele recebe muito fora Cuba ainda é um grande centro de formação e capacitação de líderes principalmente do PT certo? Cuba financia a formação e a capacitação principalmente do PT não pense que Cuba morreu é um centro de inteligência comunista na América e no mundo porque eles formaram uma escola própria de ação e atuação eles formaram uma escola própria então isso explica a atuação por exemplo dos mais médicos cubanos isso explica a atuação o porto de Mariel o autofinanciamento porque eles ainda recebem dinheiro eu não toquei aí a questão da guerrilha porque eu não tenho muita informação da guerrilha eu não tenho sabe das FARC eu não tenho eu fazia até um moto Mariel ouvido aí eu não tenho informação da guerrilha mas mas tem que diz que as FARC a guerrilha lá narco-guerrilha ela é financeira também mas eu não tenho informações sobre a Panamem cubanos e chineses infiltrados em Recife e demais estados do Brasil veja bem eu conheço um que o pai é Panamem guerreiro revolucionário vive de camuflado coturo não trabalha tem formação não trabalha ele é infiltrado aqui e esses chineses todos lá no Brasil boa parte de trabalho boa parte boa parte certo então há muito tempo fornecem informações fazem estudos sociológicos estudos populacionais geográficos às vezes o sujeito está na cidade aí tira uma foto como se fosse uma foto turística é uma foto de um quartel é uma foto efetiva o ímpeto da pessoa lembre-se dos antropólogos alemães conhecer para melhor dominar isso aí eles aplicam bastante e a gente também tem que fornecer informações quando ele está no partido tem que fornecer informações para eles entendeu informações em todo sentido movimentos políticos andamentos tudo isso ainda hoje se estuda o manual do guerreiro urbano como eu falei a essência da guerra está justamente numa série de atividades além da guerra convencional a gente pensa a gente fala em guerrilha a gente só pensa o cara jogando granada granada jogando uma bomba não é isso isso aí é uma das facetas da guerra eles tem propaganda lucucação doutrinação lançamento de candidaturas conquista de mandatos para financiar as atividades locais apropriação de pautas veja bem qual é a pauta da esquerda da esquerda qual é a pauta da esquerda são várias me lembra a pauta da direita a esquerda ela se apropria das pautas para si porque se ela permitir que outros grupos se apropriem apropriem das pautas ela se enfraquece e deixa de existir veja bem um dos maiores crimes um dos maiores crimes é a direita ou a vamos tirar o nome direita e vamos colocar a igreja cristã a igreja católica o maior crime foi a igreja católica abandonar a pauta da educação claro no momento em que a esquerda se apropriou da pauta da educação ela quebrou as pernas do cristianismo no Brasil quebrou retirar as escolas católicas foi o maior crime que aconteceu ainda que tivesse uma só como resistência numa paróquia qualquer seria um marco seria muito importante a característica da igreja exatamente é a questão da educação justamente dominava a educação então quando as próprias escolas católicas hoje em comum justamente pode perceber que a partir de 1988 a Rede Globo começou propaganda sobre a educação fundação Roberto Marinho e daqui a pouco começou a esquerda se apropriando pela educação pela pauta do professor ora se a esquerda é tão boa para os professores como é que quase 12 anos de governo do PT por que os professores continuam ganhando a miséria que ganham ou continuam no estado que estão porque é mentira a pauta da educação é para não deixar que a educação fique fora da mão de quem está a educação na mão do estado ela é perigosíssima a educação ela tem que estar desculpa aí a educação ela tem que estar na mão dos setores conservadores se não tiver a sociedade vive completamente exemplo monarquia brasileira no momento que Pedro II permitiu que na escola superior de guerra os ideais positivistas entrassem uma quartelada derrubou vamos lá entendeu como é difícil aí a guerrilha é o estado permanente de guerra onde o inimigo é tudo agristo não é marxista comunista ou socialista por ser permanente e usar técnicas não convencionais as pessoas não se dão conta só que para eles eles estão em guerra continuando eles estão em estado de guerra o PCO está em estado de guerra constante é a luta do proletariado para o governo é constante para eles é sempre isso então a gente não se dá conta disso a gente acha que estamos em estado de paz enquanto a gente está em paz eles estão em estado de guerra há constante congresso no Brasil lançamento de teses e diretrizes para os próximos anos se não me falha na memória agora o PT lançou o último caderno de tese dele foi o sétimo congresso anual do PT e o que é curioso que está tudo aí para todo mundo ver agora porque eu vou explicar porque está aí agora antigamente quando eles mantinham isso guardado só que com a advento da internet do youtube as pessoas começaram a divulgar perguntando o seguinte se é tão bom porque você se esconde se o foro de são paulo era tão bom porque vocês se escondiam então eles perceberam que o desgaste isso foi muito grande então para eles foi melhor agora divulgar entendeu isso foi definido em reunião o desgaste foi muito grande durante anos de foro de são paulo e ninguém lê outra coisa e se lê não entende e se lê não interpreta e se lê não analisa só alguns é que vão analisar e se entende vai ser chamado de louco justamente aí esses congressos existem eles não deixaram de existir internacional comunista não deixou de acontecer só que hoje quem está na dianteira do comunismo do mundo é o partido comunista gente eu estou terminando viu já são nove horas a vontade aí pronto aqui está em 2002 a eleição aqui de governador está vendo a vice era a Sara Florencia professora do Estado conseguimos 1.415 votos na época o eleito foi Jarroves Vasconcelos o ministro de Nossa Filha e pode perceber olha veja bem partidos de esquerda que lançaram candidatura PCdoB PSB PSTO o PTC e o PAN é o partido que não tem nenhuma definição ainda e o PCO a grande maioria está ligada às esquemas não tem não tem pra onde correr a dissidência entre os esquerdistas na Internacional Comunista em 71 e 79 fez surgir a causa operária inicialmente inspirada do Partido Obreiro argentino teve o nome modificado do PCO o nome foi modificado por conta da questão do PAN tentou durante anos iniciais ser uma ala mais à esquerda dentro do PT saindo e fundando o Partido 95 é hoje uma esquerda mais raiz sem as contaminações e adaptações do PT e companhia eles se consideram mais à esquerda mais raiz porque eles estão sempre no ímpeto revolucionário e por fim minhas impressões para fechar aonde faltou cristianismo sobrou comunismo e político certo? a esquerda e seu avanço pelo mundo foi resultado hora da omissão da igreja hora da conivência hora da permissividade Nossa Senhora de Fátima alertou sobre isso ela disse para consagrar a Rússia no Brasil e Pernambuco e Recife nunca houve ele houve e há cristãos conservadores com valores morais valores morais bem delineais cristianistas logo a guerra dos comunistas não é contra o capital pois este nunca deixou de existir nem mesmo na união sobre a guerra é contra todos os valores cristãos e tudo o que a igreja representa e a todo esse conjunto de valores a esquerda convencionou chamar de direita certo? esse é o X da Certa é o X da Certa então eles chamam de direita só que na realidade é uma briga espiritual entendeu? porque é uma briga espiritual? porque no final eles acreditam que é o homem que vai transformar o mundo no comunismo o comunismo para eles é o paraíso é o milênio é o milênio é o comunismo e nós não acreditamos isso nós acreditamos que a paz o paraíso e o fim dos tempos virá por meio do Jesus então por mais que eles digam que a briga é um mundo capital etc isso é uma briga espiritual é uma briga do ateu versus o cristão e eles convencionam chamar de direita de burguesia do grande capital etc eu disse anteriormente o mega capitalista para a esquerda e para a direita o mega capitalista ele quer se manter sempre no topo da condição financeira ou no topo da economia do mundo e aí gente espero que é muito bom é muito bom muito bom um aplauso e aí Obrigado.